O que vai acontecer no novo episódio de Essa Vida é Minha. Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. Ifsun agora está cara a cara com a morte. Nekati, que não tem mais nada a perder, coloca a faca na garganta de Ifsun. Como ele aprendeu todos os segredos é revelado um por um. As únicas pessoas que Ifsun pode pedir ajuda são Nur e Ilias. Eles correram todos os tipos de riscos para que suas mentiras não fossem reveladas e Bahar não soubesse a verdade. Bahar, por outro lado, está em um profundo impasse após seu beijo com Ates. É impossível para ele esquecer o que aconteceu no passado e a dor que sofreu. Segundo ele, não há esperança de futuro com o fogo. A mansão dos Ataios também está em grande tumulto. Folia não suporta mais a proximidade de Memem e Miriacet e decide sair de casa. No entanto, a mãe de Folia, Aitem, se opõe a eles para intervir nesta situação. Enquanto tudo isso acontece, Ifsun está sozinho nas garras da morte. No último episódio, Nekati, que valorizou o seu conhecimento em 5 milhões de euros, tornou-se o caçado do caçador neste episódio, devido a sua obsessão por Ifsun. Quando encurralou Ifsun com uma faca no meio da noite, ele bateu na cabeça dela com uma chaleira. Ele quase morreu. Nur e Ilias, que imediatamente se organizaram com o telefonema de Ifsun, decidiram trazer Nekati rapidamente para o depósito de carvão. Como você sabe, o depósito de carvão é a caixa preta da história. Apesar das cenas nas séries de TV em que os meninos não conseguem abraçar facilmente nossas meninas de uma só vez, ele agarrou Ilias Nekati e o jogou de costas. Eu juro, parabéns. Além disso, neste episódio de carregar Nekati para a jazida de carvão, percebemos que Ilias está mais próximo do lado negro da história. Ele pode ter sentido mais remorso do que outros, e pode ter expressado isso com mais frequência, mas sua frieza ao levar Nekati para a jazida de carvão com Ifsun foi impressionante. Além do homicídio, as situações de lesão, detenção, chantagem e roubo ultrapassam francamente os nossos limites de empatia. Por exemplo, poderíamos facilmente fazer a frase Acho que ele vai matá-lo com uma pá para Nura, que estava de pé sobre Nekati com uma pá na mão. Nura, com uma pá na mão e perguntas que fariam os detetives se perguntarem, perguntou a Nekati com quem e como ele aprendeu o que sabia. Ele aprendeu com Beiza. Pode estar tudo bem, é claro, mas não estou muito convencido da capacidade de Beiza de resolver esse problema tão facilmente. Claro, pode ser porque a sessão sobre isso foi um pouco curta. Com um pouco de interesse e álcool, Nekati conseguiu acessar essas informações valiosas. Então ele mesmo foi atrás do trabalho e aprendeu o resto ouvindo secretamente as conversas de Ifsun e Nura. Aparentemente, as ameaças de Ifsun perderam efeito sobre Beiza com o tempo. Após algumas cenas, Ifsun atualizou e renovou essas ameaças. Nesta situação, dias difíceis aguardam Beiza. Voltando à jazida de carvão, embora Nekati tenha tentado fazer ouvir a sua voz, não teve sucesso. Quando ele abriu a boca para comer a comida que lhe foi dada e começou a gritar, Nura enfiou a gase na boca. Enquanto Nekati estava no depósito de carvão, naturalmente também fiquei nervoso. Francamente, pensei que abriria um espaço para o homem ao lado do Sr. Yusuf. Mas as coisas não acabaram assim. Quando a chegada de Ifsun ao depósito de carvão e a libertação de Nekati das cordas coincidiram no mesmo momento, ele colocou as mãos em volta do pescoço da garota. Neste exato momento, Nekati recebeu uma pancada na cabeça e desmaiou. A possibilidade de Yusuf estar vivo aterroriza todos. Eles não têm escolha a não ser abrir a sepultura no jardim para ver se isso é apenas um jogo feio. Mas os olhos de Sakine estão neles o tempo todo. Ifsun começa a aterrorizar a mansão. Há sinais que mostram que por trás de tudo está alguém que ele nunca esperou antes, Arda. Ifsun está até pronto para se livrar de Arda para sempre para resolver esse problema. Os segredos são finalmente revelados e a misteriosa pessoa que roubou o ouro mostra sua verdadeira face. Ifsun é vítima de assédio. Quando Bahar, que tentava proteger o seu irmão, é atacada, a situação reflete-se em Hates e os acontecimentos começam a progredir para um fim terrível. Nur, Ifsun e Ilias, que têm um assassinato e uma mentira que vale a pena no centro de suas vidas, estão passando por momentos difíceis. Deixe-os viver também. À medida que o fardo sobre suas consciências aumentava devido à chantagem, a vida gradualmente se tornou venenosa. A pessoa que lhes causou esse medo e ansiedade foi revelada neste episódio. O motorista de Atatan era Nekati. Não houve menção de como ele aprendeu, mas também estou muito curioso sobre essa parte. Embora eu achasse um pouco engraçado o comportamento e as falas de Nekati, que beiravam a insanidade, foi bom que o chantagista tenha sido revelado sem mais demora. Não acredito que a existência de Nekati dure muito tempo. Apesar do dinheiro de que falava e dos jogos que jogava, ele não me parecia muito forte e durável. Sua atitude instável irá expulsá-lo deste jogo. O acontecimento que realmente marcou o episódio foi quando Sakine soube, ou melhor, viu, que Yusuf Bey estava enterrado no jardim. Sakine sempre suspeitou de alguma coisa, mas acho que ela também não estava preparada para isso. Por causa das cenas de sonho que são frequentemente usadas em séries de TV, eu honestamente não poderia ter certeza se Sakine descobriria a verdade até que o próximo plano fosse iniciado. Mas Sakine precisava aprender agora. Porque seus constantes insultos e pequenas ameaças anuram devido às suas dúvidas já duravam muito tempo. Não é fácil que uma amizade ou boa vizinhança seja testada com tal segredo. Isto é muito mais do que beber chá e comer pus que vi. Os erros e crimes são tão grandes que o fardo está a ser partilhado entre cada vez mais pessoas. Infelizmente, Sakine também teve a sua parte. Sakine fica arrasada com esse segredo. Embora Nuran se explique novamente dizendo, E eu sou mãe, fiz isso pelo meu filho, não é assim, Nuran. A primavera está lutando contra a morte. A possibilidade de perdê-lo abala profundamente Ifsun, apesar de tudo o que aconteceu entre eles. Um segredo que ela nunca pensou em revelar sai dos lábios de Ifsun com remorso quando Bahar está em seu leito de morte. Enquanto isso, Atis corre pelos corredores do hospital em direção a Bahar. Asit, que se considera responsável pelo que aconteceu a Bahar, está num estado miserável. Nura acusa de ser uma mãe ruim e aumenta sua dor. Memem e Mir tenta acalmá-la e ficar com ela, mas esta situação provoca uma reação maior do que Folia jamais demonstrou antes. Enquanto isso, Ifsun e Nura ainda sofrem por causa da pessoa misteriosa que roubou o ouro e lhes enviou mensagens ameaçadoras. Acontecimentos bons ou ruins que acontecem conosco sempre tem um motivo. Nosso vídeo informativo Essa Vida é Minha termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto. Se inscrever no meu canal e ativar as notificações por onde você pode assistir. Obrigado.